Mas um dia comum, nada de diferente Mas algo não se encaixava, mudou de repente Não sei o que chamou minha atenção Ver aquelas mortes sem razão naquele portão Porque isso tudo aconteceu Será que é mais uma brincadeira de Deus Pra testar a humanidade, mas eu não quis arriscar Só tive tempo pra correr, não tive tempo pra pensar Não sei o que eu vi, eu estou ficando louco Mais uma coisa eu sei, isso não é brincadeira Tenho que proteger, quem goste vou fazer Se não fizer, todos nós vamos morrer Um vírus se espalhou no ar, não dá pra resolver Virou uma pandemia, o que nós vamos fazer? Mas tenho que deixar de ser criança e não perder o controle Ou eu vou me arrepender Hoje é o dia do fim da humanidade Não existe diferença, somos pedaços de carne Chegou o dia do juízo final Apocalipse aconteceu, ninguém leva a mal Hoje é o dia do fim da humanidade Não existe diferença, somos pedaços de carne Chegou o dia do juízo final Apocalipse aconteceu, ninguém leva a mal Muitos dependem do que eu vou fazer Da minha liderança pra tentar sobreviver Minha pior dor foi ter que matar meu amigo Pra tentar se salvar Agora nós vamos lutar por sobrevivência Mas sem saber se isso vale a pena Viver nesse mundo, nessa situação Não existe herói, não existe vilão Só existe dor e a ilusão De voltar tudo como era antes Um sonho impossível, roubei distante O mundo virou um inferno Estamos numa guerra Mas não tem vencedores, somos todos perdedores É matar ou morrer, não tem o que fazer Acorda pra matar, se dormir tu vai morrer Não tem misericórdia, nem tem perdão Hoje é o dia do fim da humanidade Não existe diferença, somos pedaços de carne Chegou o dia do juízo final Apocalipse aconteceu, ninguém leva a mal Hoje é o dia do fim da humanidade Diferença, somos pedaços de carne Chegou o dia do juízo final Apocalipse aconteceu, ninguém leva a mal Música 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 Música